Fala galera, tudo certo com vocês? Priga comigo, tá tudo jóia, tá tudo maravilha, tá tudo bem? Eu esqueci de se escender essa porra dessa vez Fala galera, tudo certo com vocês? Priga comigo, tá tudo jóia, tá tudo maravilha Se você aí não é inscrito no canal do Palito, não se esqueça de se inscrever porque é de graça, mano Tá vendo esse ruxinho amarelo lindo aqui debaixo desse vídeo? Do lado tem um botãozinho escrito inscreva-se, inscrever Clica lá se você tá logado na sua conta do Gmail Se você não tiver logado na sua conta do Gmail, vai lá, cria uma, é rapidinho, cara Porra, ajuda aí, mano, você vai poder curtir, comentar, criticar, dar seu dislike no vídeo que você não gosta Mas o caso aqui não é esse, né? Deixa aquele like já no início pra fortalecer o canal do Palito E vamos embora que hoje é o Palito Responde Eu fiz um post lá no meu Facebook e coloquei no último vídeo meu Então a galera que queria participar, eu disse que tinha que ir lá no meu Face E deixar o comentário lá de baixo pra eu poder responder, tá certo? Os comentários que tão no YouTube, no Twitter, gente, eu não consegui responder Porque assim, tem muita coisa e tá pra todo lado Tava meio zoado e eu não consegui Desculpa se a tua pergunta não tá aqui e você quer fazer uma pergunta pro próximo Palito Responde Só clicar no primeiro link desse vídeo, tá bom? Você vai lá no post meu do Facebook, deixa a pergunta, tá ok? Deixa lá um like e já me adiciona, me segue E vamos embora pras perguntas e respostas dessa bagaça aqui Vamos começar? Palito Porque a laranja se chama laranja e o limão não se chama verde Porque a laranja se chama laranja e o limão se chama... Cara, ó Luíde, vou falar pra você, velho Essa é uma pergunta daquelas que você tem que ter pelo menos, no mínimo, um PHD ou um mestrado aí Na área de ciências e tecnologia evolutiva e evolucionária da evolução, tá ligado? Porque se você parar pra analisar A laranja, a laranja pode ser amarela, pode ser verde Mas na parte de fora, a laranja basicamente é amarela, tá ok? Ó, no inglês, no inglês, a laranja não se chama de laranja A laranja se chama outra coisa No alemão, a laranja não é laranja A laranja é outra No japonês, a laranja... Velho, esses bagulhos, se você não entendeu Porque assim, o limão, o limão é verde, não chama verde Mas o limão por dentro, ele é branco Ou é verde Ou é branco Galera, vocês tão vendo? Verde ou branco nessa... Ó, eu acho que é verde Ó Então vamos pra próxima pergunta aí, se você não entendeu a primeira A segunda pergunta é Ariane Araújo Em buraco de paca, tá tu caminha dentro? Oi? Cara, se tem um buraco de paca, tá? A paca abriu o buraco Ela entrou dentro desse buraco, cavou, 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 cavou e foi embora Se você parar pra imaginar, cara Olha só Aqui no nosso interno aqui Nossas pessoas O prefeito vai lá e cava um buraco Aí ele finge que faz o metrô Só que esse metrô não anda As pessoas entram no buraco que o governador cavou pra fazer o metrô? Claro que não A mesma coisa acontece com as paca Se a paca cavou o buraco, o buraco é da paca O tatu não tem nada a ver com o buraco da paca, velho Então assim, se o tatu foi andar no buraco da paca Esse tatu é um belo, um enxerido, um vagabundo, um sem vergonha Que tem preguiça de cavar o próprio buraco, tá bom? Então assim, já diz o velho deputado Cava tatu que cava o seu buraco, tá certo? Vamos pra próxima pergunta aqui A próxima pergunta é João Pedro O que você acha da possível união do Contente, Nando Moura e Lucas Neto Para tentar mudar a política do Youtube Que tem como ideia favorecer canais pequenos? Olha João Pedro, essa pergunta que você fez é uma pergunta muito assim Boguei Mano, se esses três caras se juntassem Que já é o caso que eu acho que já tá quase junto Seria uma boa Porque dentro do Youtube tá acontecendo muita, 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 muita palhaçada Por exemplo, eu tô no Youtube há cinco anos, tá bom? Há três anos eu já conheço as diretrizes, as políticas do Youtube, do Google Mas, até hoje na minha vida O único canal que eu vi que ia ser derrubado Ia levar um strike Foi uma empresa grande Que não é qualquer uma É a Fox É o canal do nosso amigo Castanhari Ia levar um strike Ia ser derrubado o canal dele Porque já tinha dois strikes A Fox reivindicou um vídeo dele Que ele usou imagens dos Simpsons, tá bom? Depois de uma semana que a galera se uniu no Youtube Até o Rafinha Basso, na época Entrou em contato com a Fox Que ele tinha lá um trabalho Já tinha um contato interno com a galera Conseguiram derrubar esse strike E o canal do cara não caiu Esse foi o único caso, véi E o canal dele já era enorme Agora, por ultimamente, eu tenho visto vários canais pequenos Tomando strike um atrás do outro, véi Blum, blum, blum Inclusive, eu tomei dois strikes Eu sou um dos caras que corre grande risco de perder meu canal Foda, foda pra caralho Se esses caras conseguirem se unir pra melhorar alguma coisa pros canais pequenos Tá aprovado E vamos pra próxima pergunta dessa bagaça João Silva João Silva Palito, você vai em algum encontro de fãs? E você, planeja fazer desafios ou mesmo brincadeiras do tipo? Ou só vai fazer vídeo falando das coisas alheias? KKKKK O salve pra galera de Mogi Salve galera de Mogi! Vamos lá, porque, pô O João Silva fez várias perguntas aqui, né? A primeira Você vai em encontro de fãs? Eu posso até sim fazer um encontro de fãs aqui em Campinas, tá bom? Eu nunca fui Mas tem que ser uma coisa bem planejada Pra não ter nenhum problema aí, tá certo? Eu tenho um pouco, um certo receio contra isso, tá bom? E se eu vou fazer pegadinhas Se eu vou fazer... Velho, o canal do Palito já fez muita trollada Já fez muito trote Muito em sketch, tá bom? Hoje em dia eu to focado mais em outras coisas Porque assim, conforme o tempo vai passando Você vai mudando, tá bom? E hoje eu to focado nessa parte aí de informação, cara É um pouco de crítica também Porque chega uma hora que, porra, deu Continua assistindo o canal do Palito aí Porque cada vez mais a gente vai trazendo mais novidades aqui pra você, tá certo? Vamos pra próxima pergunta aqui, então Lilica Li Essa é uma grande amiga, né? Ah, Lilica, um abraço pra você também Cássia Eller não sabia Quando mais sabia Que o segundo sol chegaria Para realinhar a órbita dos planetas Me diga quando isso pode acontecer KKKKK Essa é uma pergunta muito séria, muito séria Porque, mano, o segundo sol A gente vive na Terra A Terra tá dentro do nosso espaço sideral Porque esse espaço sideral tá dentro de uma galáxia E essa galáxia é muito enorme, tá bom? O universo é acima da gente, tá bom? Se você parar pra pensar Existe um sol Mas Esse sol É apenas um no meio de milhares Existe muitos sols enormes Só perto aqui da gente Existe sete sóis Um maior que o outro Cada um vai engolindo um outro Uma hora pode ser que esse sol chegue aqui Explode tudo A gente precisa contratar aí o Goku Pra gente fazer uma Kankedama E derrotar esse sol Mas antes, vamos ter que recuperar as esferas do dragão Pra gente reanimar o Feilong Acordar o Feilong O Feilong Muito louco, cara Muito louco E vamos pra próxima pergunta dessa bagaça aqui Essa é do meu amigo Sandro Almoçada Você tem broxov? Cara, é claro que eu não tenho broxov Eu tenho guarda-chuva Eu tenho panela Eu tenho garfo Eu tenho faca Mas broxov, cara Porque um broxov Velho, vamos analisar a parte do broxov Se você pegar um broxov Se você chove E aí você broia A broia vem com chove E vira um broxov Eu não tenho broxov Tá ligado? Bem louco Vamos pra próxima pergunta dessa bagaça aqui Essa é do meu grande amigo Cadu Generoso Responde eu Você já broxou? Ah, Mike Perl Se eu já broxei? Cara, eu nunca Jamais 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 ia vir contar pra vocês Que eu nunca broxei Qual homem que não Mano, uma vez, velho Olha, uma vez Eu fui ficar com uma pessoa aí, mano Essa pessoa Tipo Ela chegou Meio pessoalhada Aí a pessoa veio Olhou pra mim Olhei pra ela Rolou um ar Química entre pessoas Aí a gente acabou se unindo A gente saiu E tal E aí Conversa vai Conversa vem A gente foi Pô Velho Na hora H Mano Mas foi uma broxada Rapaz Velho do céu Pra começar Eu pus essa mulher Em cima do campo Da minha bicicleta E caminhei até um campo Da rádio Porque eu não posso falar Que é o campo Lá de Monte Santo de Minas É um campo da rádio Mano Nesse campo da rádio Aí o bagulho Ficou louco Porque eu fui pra cima E na hora Velho O bagulho não funcionou Não Velho Foi foda Eu broxei feio Até hoje Eu tenho problemas Com isso daí Porque mano Toda vez que eu vou Ficar com alguém Eu lembro dessa vez Velho Foi muito triste E vamos pra próxima pergunta Dessa bagaça Aqui Evelyn Caroline Qual suas metas Para esse ano Onde você quer chegar Com o seu canal Essa é uma pergunta Muito boa Qual as metas Desse ano Cara Olha sinceramente Esse ano Eu quero muito Fazer esse canal Do Palito Crescer Bater pelo menos 100 mil inscritos E eu dependo de vocês Que curta E comente Compartilha o vídeo Que você gosta Então não esqueça De se inscrever No canal do Palito Deixar aquele joinha No final do vídeo Tá certo O primeiro link Debaixo desse vídeo Vai lá no meu face E deixa uma pergunta Para o próximo vídeo Tá certo Para quem não me conhece Sou o Palito Mais uma vez Fica com Deus Até semana que vem Um abraço E fui Tchau 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 Tchau